Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Loja Mundi, meu nome é Will e eu faço parte aqui de suporte. Hoje nós iremos configurar o HT802 como a conta do Vivo Negócio. Então o primeiro passo é conectar o aparelho na sua rede. Então você conecta o cabo de rede nessa porta azul aqui onde tem o símbolo de globo e conecta no mesmo roteador da máquina onde você fará o acesso. Então depois que você inserir o cabo, o LED da parte superior ele vai ficar azul, ele vai acender e você também conecta um telefone analógico em qualquer uma das portas, pode ser na porta 1. Uma vez que a gente fez a conexão física, a gente precisa acessar esse equipamento. A forma mais simples é através do próprio equipamento. Então uma vez que você conectou o telefone em uma das portas, você pressiona o asterisco 3 vezes, ele vai entrar no menu do aparelho e você seleciona a opção 2. Você vai ver uma mensagem informando o IP que o equipamento pegou da sua rede. Lembrando que esse equipamento ele é DHCP, ele vai funcionar para 99% das redes, mas caso a sua tenha IP fixo, você precisa entrar em contato com o suporte da sua rede. Mas provavelmente vai funcionar sem maiores alterações, sem maiores ajustes na sua rede. Então aqui no meu caso, ele pegou o IP 192.080.146. Se a gente seguir o procedimento que eu falei no passo anterior, que é pressionando 3 vezes o asterisco e entrando na opção 2, você vai ouvir a mensagem. Suponha que seja esse o clique que ele tenha pegado e a mensagem vai ser em inglês. Então você vai ouvir algo parecido com 192.080. O ponto ele fala dot, então ele vai falar algarismo por algarismo, é a mensagem que você vai ouvir. Então vai falar 192.168.0.0 e assim sucessivamente. Então é só você ir anotando ou colocando diretamente aqui no navegador os números que você for ouvindo. O outro processo, que é um pouquinho mais complicado, é você instalar um programa que escaneia a sua rede. No meu caso aqui, a gente está utilizando o Advanced IP Scanner. Então eu abro o programa e clico em verificar. Dessa forma, ele vai escanear toda a minha rede e vai informar tanto o MAC quanto o endereço IP de todos os equipamentos que estão conectados. Esse processo não demora muito, é rapidinho. Então ele já está ali na metade, ele vai começar a mostrar os equipamentos. Então ele já está mostrando ali. Bom, então o processo já está sendo finalizado. Eu vou colocar aqui para ele organizar por fabricante. No meu caso, apareceram vários, porque eu tenho vários equipamentos da Grand Stream conectados na minha rede. No seu caso, provavelmente só vai aparecer um, e é justamente o HT que está conectado. Como eu já sei, como eu já escaneei a minha rede anteriormente, eu sei que o equipamento pegou esse IP aqui, 192.168.0.146. Agora eu vou colocar esse IP no meu navegador. Então eu vou colocar aqui, 192.168.0.146. Ele vai me abrir essa tela de login. Então o usuário padrão é admin e a senha é admin. Então ele já logou aqui na interface. Essa é a interface padrão do equipamento. Quando você fizer o primeiro login, ele vai cair nessa tela. E agora a gente vai começar a configuração. Você recebeu da Vivo, essa imagem aqui que eu estou mostrando para você. Essa imagem é padrão para todos os usuários, então não tem problema eu mostrar essa informação, porque ela é pública e no próprio PDF da Vivo, eles disponibilizam essa informação no próprio PDF da Vivo. Então beleza. Como eu mencionei lá atrás, o aparelho tem duas portas FXS. Então você pode conectar até dois telefones analógicos e configurar duas contas, uma para cada aparelho. Então vamos lá. A primeira parte é configurar os endereços de servidor, que eles estão contidos nessa imagem aqui, que eu já mostrei para vocês. Então vamos configurar aqui o endereço primário, que é justamente esse meta-PABX. Lembrando que isso aqui está na documentação da Vivo. Então se você receber um documento diferente, basta seguir essa ideia que a gente está apresentando aqui, que também vai dar certo. Então eu vou colocar aqui o endereço de servidor. E eu também preciso colocar o proxy, que é essa sequência de números aqui, é o IP. Se for diferente, você faz o ajuste aí de acordo com o que você recebeu da Vivo. E aqui em CIP User ID, Authenticator ID e Password, são os dados específicos da sua conta. Então provavelmente esses dois campos aqui, o CIP User e o Authenticator ID, é o número da sua linha. Isso você vai conseguir acessar dentro do painel da Vivo. Então esses dois campos aqui, o CIP User e o Authenticator ID, geralmente, pelo que a gente tem visto, é o número da sua linha contratada. O número daquela linha que vai ficar nessa porta. Como essas informações são pessoais, eu não consigo colocar informações válidas nesse manual. Mas essa informação aqui de endereço primário e de proxy são públicas, então provavelmente é o mesmo aí para você. Aí aqui você coloca, em CIP User ID e Authenticator, o número de telefone ou o número que você recebeu no portal da Vivo. A senha também vai estar associada a esse perfil que você recebeu lá no portal da Vivo, certo? Um outro passo interessante, que eu preciso ajustar também, são os codecs. Nessa imagem que você recebeu, é descrito que o codec é o PCMA. Para que funcione corretamente, eu preciso selecionar PCMA em todos os campos aqui. Então eu coloco PCMA, PCMA e PCMA. Então veja que a configuração é bem simples. Eu preciso apenas colocar aqui no servidor primário esse endereço, meta.pabx.vivo.net.br, o proxy. Aqui eu coloco os dados que estão lá dentro do meu portal, o usuário e senha. Aqui nos codecs eu altero todos para PCMA. Todos, que daí vai funcionar. Venho até o final, aplico. E daí ele já vai enviar a requisição para Vivo. No meu caso, ele não vai funcionar porque eu não coloquei os dados de usuário e senha, né? Mas no cenário que funciona, aqui na guia status, ele tem que aparecer registrado. Eu vou configurar a porta 2 no meu servidor, só para a gente ver como seria um cenário onde ele funcionaria, né? Então eu vou vir aqui na porta 2 e vou configurar com dados do meu servidor, certo? Aqui em status, ele apareceu registrado, user ID, que foi o que eu coloquei lá, 200, e ele está no gancho. No seu caso, tem que aparecer dessa forma também, registrado. Aqui não apareceu porque eu não coloquei os dados válidos, mas a partir do momento que aparecer aqui registrado, você já pode receber e realizar ligações. Lembrando que para funcionar, a sua portabilidade já tem que ter sido realizada pelo pessoal da Vivo. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Caso tenha ficado alguma dúvida ou alguma dificuldade, pode entrar em contato conosco nos canais abaixo. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.